Bexigas, fantasias, danças e diversão no mês de outubro são ingredientes essenciais para a festa no dia das crianças. Mas foram com esses mesmos ingredientes que o Lar Viver Bem de Votuporanga resolveu comemorar o dia do idoso nessa última semana. Se depender dos moradores, isso poderia ser feito todos os dias. Eu adorei. Tomara que fosse todo dia assim. É muito bom. Seja animado. Muito bom. Gostei demais. Um grupo da terceira idade de Votuporanga apresentou o espetáculo Cats para as moradoras do Lar que se encantaram pela apresentação e bateram palmas, deram risadas e aprovaram o espetáculo. Gostei. Foi surpresa. Para a presidente do Lar Viver Bem, essas atividades servem para resgatar o convívio familiar das idosas. Um momento de alegria para elas, porque tem gente, elas têm vontade de ter contato com as pessoas. E para elas é festa essa comemoração na Semana do Idoso. Nós tentamos resgatar as meninas para poder não sentir tanta falta da família, que hoje é difícil você tentar aproximar a família do idoso. Para Fátima Grigoletti, as atividades servem também para levantar a autoestima das 11 moradoras do local. Esse trabalho de você desenvolver com eles a parte cognitiva. A gente estimula os mecanismos cognitivos, fazendo com que eles se sintam muito melhor com a autoestima, se sintam fazendo algo que eles mesmos valorizam. Então, o trabalho da psicologia vem ao encontro dessa avaliação e dessa reabilitação cognitiva. Eu desenvolvo aqui com elas trabalhos com atividades de música, porque através da música se estimula o mecanismo, a parte cognitiva, que envolve a memória, a atenção, a percepção e a criatividade. E também, através do início de desenhos que eu estou usando para colorir, isso faz com que também haja o desenvolvimento da concentração. Com a alegria e a autoestima lá em cima, que essas moradoras do Lar Viver Bem comemoraram o Dia do Idoso. E, claro, aguardam a partir de agora mais visitantes para comemorar outras datas. Tudo que vem aqui é bem-vindo. Graças a Deus, né? Tem gente que vem. Quando vem mais jovem, eles brincam com nós, perguntam da nossa vida quando era mais nova. E eu conto para eles o que que eu era mais nova, eles riem. Mas acha bom. Para nós vir aqui, talvez, precisa contar mais caos para nós. Por isso, dona Laura, o passapô de entrada roda, Tinha um verso bem bonito para alegrar a todos nós. Ele queim da beira d'água não se corta com machado, Se corta com canidete da jiveira do namorado.